E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo, dessa caixinha que a TGM lançou, o Pataquada, como já dito. Lançado no Brasil pela TGM, do designer Ayrton Braga e eu preciso falar das ilustrações do grande Guilherme Marques. Eu gostei muito das ilustrações desse jogo. É um jogo que vai de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar de uns 30 minutos. É considerado um jogo família e as mecânicas são. Ordenação, só isso, mais nada. Qual é a pegada do Pataquada? Você tem que montar o seu esquadrão acompanhando o líder, né? Não pode ficar pra trás, nem pode ficar muito em cima. Tem que tentar ordenar os seus aviões de forma que você possa otimizar a sua pontuação. Mas eu vou explicar melhor sobre isso no bloco 2 das regras e depois vou dar minha opinião sobre o jogo. Então antes disso tudo eu quero te falar o seguinte. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pra lá. Tem 3 planos que você pode escolher pra ajudar a gente. E você vai fazer parte de um grupo exclusivo do WhatsApp pra gente bater papo e de sorteios mensais só pra quem é apoiador do canal. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. Vai na descrição do vídeo. LivePix. Só vamos. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo absurdo. Você vai chegar lá, comprar o seu jogo, a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Lembrando que é apoiador do canal, tem pontuação dupla nos pontos de fidelidade lá, tem uma vantagem. E a Gurila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, batanudo em cima da mesa. Agora tem adesivo pra tacar nos meeples. E todo mundo que é apoiador do canal recebe, né, participa de um sorteio mensal de cupom de desconto na Gurila 3D. Então mais um motivo aí pra você fortalecer a nossa criação de conteúdo pelo LivePix. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu, bloco 2. Você vai começar aqui com 9 cartas da cor que você escolheu. Aqui são o deck dos outros jogadores, que eu vou puxar uma carta aleatória só pra poder explicar, beleza? Mas isso aqui é só mão e fica escondido. Esse aqui é o líder do esquadrão dessa rodada, que ali é o Sargento Asa Furiosa, valor 4. Révia Fripeira, o valor da carta é 4? Ninguém pode jogar a carta 4, que é essa carta aqui. Qualquer outra carta você pode jogar sem problema nenhum e isso vai ser jogado escondido. Por exemplo, eu vou pegar aqui a carta 6 e vou deixar aqui escondido. Todos os outros jogadores vão selecionar uma carta. Aqui, beleza? Todo mundo vai revelar ao mesmo tempo. Revelei aqui a minha, 6. Ela entra aqui, porque aqui entra o 5, aqui entra o 3. Beleza? Vamos abrir aqui a outra. Aqui abriu 4. Não pode a 4, né? Vou deixar outra aqui. Saiu a 1. A 1 vai entrar aqui, porque é 1, 2, 3 aqui. Beleza? 7 entra aqui embaixo do meu 6. Vamos abrir essa outra aqui. 4 não pode. Deixa separadinho. Abre aqui 5. O 5 entra aqui. Beleza? E falta a amarela, né? Amarela? É a amarela que tirou 6. Entra aqui comigo. Aqui. Juntinho as 6 aqui. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3 seriam os espaços que teriam aqui. 5, 6, 7 e a 8. E o 9 que poderia entrar aqui embaixo. Fez isso! Vai repetir isso umas duas vezes. Então, vou chegar aqui, ó. Olhem como é que está a situação ali. Vou separar minha carta 2 aqui, ó. Beleza? Aí todos os outros jogadores vão separar uma carta. E vamos lá, ó. Abriu esse aqui. 8. Entra aqui embaixo. Esse aqui abriu 5. Entra aqui. Aqui abriu 2. 2 entra aqui. Abriu mais uma 2. Entra aqui. A minha é a 2. Entra aqui também. Beleza? Acabou a segunda rodada. A situação é essa. Vamos fazer mais uma. Vou chegar aqui agora. E vou puxar minha 8 aqui, ó. Puxar minha 8 aqui. Todo mundo vai puxando, ó. Puxou 1. Esse aqui puxou 9. Entra aqui embaixo. Esse aqui puxou 3. O 3 vai entrar aqui. Esse aqui puxou 4. Não pode. Puxou 3. O 3 vai entrar aqui também. Beleza? Lembrando que isso tudo aqui, gente, você vai fazer escondido. Cada jogador vai pegar e revelar escondido. Aqui eu estou pegando aleatório só para ensinar como é que funciona. Ensinar é um termo forte, né? Mas mostrar. O meu número foi 8, ó. Entra aqui também. Depois que você fez essa rodada 3 vezes, né? Esse sistema de escolher carta e colocar ali. Agora vocês vão aprender uma outra coisa. Na anatomia da carta, você tem o número dela e o poderzinho especial embaixo de cada uma delas. Beleza? As que vocês colocaram aqui também tem poderzinho. Mas você colocou lá, ela está contando como número. Para usar o poder, vai ter que ser daquilo. E o mesmo esquema. Cada jogador vai escolher uma carta com o poderzinho que quer e vai deixar separado. E como é que funciona? 7 azul para cima. Você vai subir as suas cartas uma posição para cima. Beleza? Aqui, o do 3, você vai subir do oponente à sua esquerda uma carta para cima. No 4, você sobe uma carta para cima do seu oponente da direita. Aqui, você sobe, você desce as suas cartas que estiverem com outras cartas igualadas, em fileiras igualadas. Resumindo que não estejam sozinhas. Então são as cartas que possuem grupos, né? Que estão em grupos. Aqui no 7, você pode mover um pato seu, a sua escolha, para qualquer posição, para cima ou para baixo. Então se eu jogar ela, eu posso pegar um pato meu e jogar para cima ou jogar para baixo. Tranquilo? Aqui o 9 repetiu. Vamos ver outras cartas aqui, ó. O 6. O 6, você anula o próximo efeito que seria ativado. Então se você botou essa carta na mesa, o próximo jogador não faz o efeito dele. Então, ó, eu vou escolher aqui. Eu vou escolher o 5 aqui, ó. Eu vou baixar todos os meus patos. Que estejam em locais iguais. Vou deixar separadinho aqui. Beleza? Todo mundo escolheu? Eu abri. Aí você vai resolver pela ordem de iniciativa. Então vamos supor aqui, ó. O verde abriu 2. O rosa abriu 3. O amarelo abriu 2 também. E o laranja aqui abriu 6. Então você vai resolver, né? Do menor para o maior. Então o 2 aqui, ó. Falou todos os verdes, o dele vai descer 1. Então esse verde dele aqui desce 1. Esse verde dele desce 1. E esse verde dele aqui desce 1 também. O amarelo falou a mesma coisa, ó. Então o amarelo desce 1. Amarelo desce 1. O amarelo desce 1 aqui. E acabou. Agora o 3. Sobe o amiguinho que estiver do lado. Então vamos supor que o amiguinho que for do lado desse rosa aqui sou eu. Aí eu vou chegar e subir os meus patos. Olha que delícia. Subiu aqui o meu. Esse meu aqui sobe também. E esse meu aqui sobe também. O próximo nariz tem o 5. Que é o que eu usei. Que é mover todos os patos da minha equipe que não estejam sozinhos. Então, ó. Esse pato aqui tá sozinho. Não mexe. Esse aqui tá junto. Vem pra baixo. Esse aqui tá junto. Vem pra baixo. Beleza? E o 6 ele cancelaria a ativação de qualquer pessoa que viesse depois dele. Lembrando que o 7, o 8 e o 9 são números que podem acontecer que ele pode chegar e cancelar. Bem, feito isso. Agora a gente vai pra pontuação. Primeira coisa que você tem que entender. Pato que estiver sozinho já ganha 2 pontos. Então, já vai pegando aí que o objetivo é deixar teu pato sozinho na fileira. Você ganha 1 ponto se houver um outro pato na mesma posição. Mas é 1 pato só. Então aqui, ó. Eu ponto 1 ponto também. Então no meu caso eu estaria fazendo 2 pontos aqui. 3 pontos aqui. E eu ganho ponto extra pra cada pato de outra equipe em cima da minha. Então eu ganho mais 1 por aqui. Então, ó. Repetindo. 2 daqui. 1 daqui com 1 daqui. Tenho 4 pontos. Né? 1, 2, 3, 4. Agora, esse meu pato tá com o mundo como a galera. Com 3 ou mais, não pontua. Então isso aqui não vai pontuar. Você só pontua se estiver sozinho ou se estiver com 2. Beleza? O verde tá aqui embaixo. É um exemplo. Ele ganha 1 ponto porque tem um outro aqui. Em cima, ele vai pontuar 2 pontos porque tem um esquadrão aqui e outro esquadrão aqui. Ele ganha 1 pra cada 1. Não ganha pro dele. Esse aqui não pontua nada porque ele tá numa fileira com 3. Passa com 3 aviõezinhos ali e não vai pontuar. A mesma coisa pra cá que foram com 4. E quem tá desgarrado, por exemplo, esse aqui tá desgarrado. Não tem nada aqui. Não pontua. Ele não tá fazendo parte da apresentação que tá sendo montada ali. Aí, meus queridos, acabou isso. A última fileira vai tudo embora. Esse aqui vai embora. E todos os jogadores pegam as cartas restantes que sobraram da penúltima fileira pra cima e volta pra mão. Volta pra mão. Faz isso umas 2 vezes. Vão ser 3 rodadas assim. Ou seja, você vai jogar 9 vezes cartas na mesa. E 3 vezes você vai escolher os poderes que você vai usar. Quem fizer mais ponto, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar pataquada pra primeira vez? Geralmente, quando tem um jogo que existe uma versão básica e uma versão avançada, eu já mando a galera jogar logo a avançada com o que ele tem direito pra já ver qual é. No pataquada, eu vou recomendar que você jogue no modo básico. Aonde lá os líderes de esquadrão não possuem os poderes índios. Por quê? O entendimento do movimento das naves, da colocação das naves, ele pode ser um pouco difícil de entender pra quem tá jogando pela primeira vez. Você botar as navezinhas, botar os aviões, depois usar o poder das cartinhas pra jogar pra cima, pra jogar pra baixo. Ele fica um pouco caótico. E uma galera pode meio que se perder no meio. E o poder dos líderes deixa isso um pouco mais caótico. Eu gostei muito. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Recomendo que você faça isso a partir da sua segunda partida, da terceira partida, quando você já entender como funciona a movimentação, a colocação das navezinhas e como elas vão se comportar durante o desenvolvimento de cada rodada. Então a minha dica é essa. Joga primeiro com o líder de esquadrão sem poder, depois taca o poder e vai embora que é só sucesso. E caraca, vai embora que é só sucesso. E agora o que eu gostei do jogo. A minha nota é 8. Eu gostei muito do pataquada. E vou explicar por quê. Primeiro, quando eu recebi essa caixinha, a ilustração já tinha me chamado a atenção. Eu gostei muito dessa caixa. Essa caixazinha assim com o esquadrão e as navezinhas, os outros aviões ali atrás. Eu achei isso aqui muito maneiro, bem bacana. O Guilherme manda muito bem nas ilustrações. E eu não tive tempo de jogar o jogo. A gente estava na correria dos lançamentos, teve muito de coisa, diversão afirmada, teve muito de parada acontecendo e não deu pra eu me dedicar ao jogo, jogar o jogo pra ver qual é. E eu tive a oportunidade de jogá-lo no Se Joga, que a TGN fez uma ativação durante o Se Joga com os jogos dele, com sorteio pra quem jogasse os jogos. E foi muito maneiro, foi muito irado. E eu falei, pô, bota aí na mesa pra gente poder ver qual era. Me surpreendeu absurdamente. E eu já tinha ouvido o Rodrigo Rigo falar que o jogo era muito bom. Foi o Rodrigo Rigo tem gabarito pra falar isso. Só que eu nunca tinha jogado. Quando eu botei na mesa, eu achei ele bem maneiro. É um jogo família, porque as regras são bem simples, mas ele tem uma complexidade estratégica de saber quais são os números que você vai colocar. E tem a eliminação dos números que você pode pôr de acordo com o líder do esquadrão. Então ele tem uma camadazinha de pensamento, não é tão bobo assim de jogar. Você tem que ter esse raciocínio. Então ele pega, mesmo sendo um jogo família, ele pega muito a galera que gosta de jogar jogos mais pesados, que gosta de jogar jogos mais elaborados. Ele é caótico. Mas aí o cara tem que entender que ele é um jogo família. Então ele precisa ter aquela diversão. Ele precisa ter aquela sacanagem de jogar pra cima, joga pra baixo, perde, toma do lugar. Piranha outro amiguinho, sacaneia outro amigo. E por aí vai. E o Pataquada entrega isso. De uma maneira muito maneira, muito bacana. Beleza? Então eu curti, fui surpreendido por ele. É um jogo que tá na casa aí dos 50, 70 reais. Ótimo presente pra se dar. Pra aquele seu amigo que vai fazer aniversário, gosta de jogo pesado, dá o Pataquada. Pataquada pra ele, beleza? E até pra você comprar pra você mesmo. Se você for um cara que gosta de jogos mais pesados, quer ter um family game ali rapidinho pra poder jogar antes da jogatina ou depois da jogatina mais pesada, vale muito a pena ter. Recomendo ele pra todo mundo. Eu tô falando ele porque eu tô com medo de ficar errando Pataquada, sacou? É bizarro isso. Mas eu recomendo muito você ter ele na coleção, até por causa do preço dele e do tamanho dele. Isso aqui não vai influenciar no tamanho do seu armário e nem vai impactar nas suas contas. Pô, o preço que ele tá dando agora, como sugerido aqui, é de 60 reais, cara. Isso aqui é muito maneiro. As ilustrações são sensacionais. Se você vir lá no Bloco 2, você viu que tá bem bacana, bem bacana a produção. Tá bem bonito. Ponto negativo, eu acho que é um pouco do manual. Eu joguei a primeira partida com o pessoal da TGM ensinando. Depois eu fui dar uma lida no manual pra poder entender e a pontuação ficou meio obscura pra quem tá vendo pelo primeiro momento. Mas como eu joguei, depois eu consegui entender. Então talvez seja um pouco complicado de entender quando você for jogar pela primeira vez. Mas isso não interfere em nada. Tem um monte de vídeo por aí. Eu não sei se meu vídeo tá correto. Volta e meia, eu explico a coisa errada. Eu quero mais mostrar como que o jogo funciona. Mas no Bloco 2, eu mostro como isso funciona, como o jogo se desenvolve. Beleza? Segue a dica que eu dei agora ali atrás. Joga primeiro com o chefe de esquadrão básico, depois joga do lado avançado, que aí vai ser o caos, vai ser sensacional. É diversão atrás de diversão. Então o Patacuada, ele é muito honesto. Ele entrega o que ele promete. Um jogo família, um jogo de diversão e com uma estratégia bem bacana pra quem vai jogar pela primeira vez e quem vai continuar jogando. Pra mim, ele vai ver aquele jogo que eu vou carregar. Cabe cinco pessoas. A Fion agora tá variando ali entre quatro e seis pessoas. Mas a gente tem jogado muito com quatro e cinco. Então vai encaixar bem pra ser um joguinho rápido de meia hora pra gente jogar enquanto tá esperando uma outra pessoa chegar. Ou acabou a jogatina um pouco mais cedo, tem mais ali meia horinha, 45 minutos pra poder jogar. Vou botar o Patacuada na mesa pra gente poder se divertir. Fiquei muito satisfeito, fiquei muito surpreendido com a qualidade do jogo, tanto de produção, das ilustrações, como do gameplay dele, de como ele se desenvolve. Então vale a pena você dar uma chance, conhecer, jogar, e você vai se divertindo. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí pra fortalecer. Compartilha pra ajudar na divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Patacuada e fortalecer a nossa criação de conteúdo de alguma maneira, beleza? Beijão, forte abraço, estamos juntos, até mais.